E pra rejuvenescer, né, ter aquela pele mais bonita, com certeza os homens e as mulheres estão se preocupando sim. Bom, nós estamos aqui na Onodera, eu tenho a honra de conversar com a Lisa Prado. Tudo bem, Lisa? Tudo bem. Que vai falar de uma super novidade que muitas pessoas têm amado, que é o implante facial. Ela vai explicar pra gente o que é o implante facial. Lisa, as pessoas chegam aqui procurando o implante facial, ou geralmente vocês que indicam, e o que é esse implante facial que tá fazendo tanto sucesso? Tá, geralmente as pessoas chegam aqui e muitas vezes não sabem nem o que elas estão procurando. Elas querem rejuvenescer, querem tirar aquelas aparências de linhas de expressões que incomodam bastante. Muitas vezes acham que só um simples botox vai ajudar, mas na verdade o implante facial ele vem pra tirar essas linhas que a gente considera bigode chinês, que é aqui, né, e do suco nasal também. Então acontece o seguinte, as meninas, quando a pessoa vem até a Onodera, ela passa por uma avaliação, né, essa avaliação até então ela é gratuita, tá? Então as meninas vão explicar e vão indicar o implante. Nós trabalhamos aqui com o implante facial de ácido hialurônico. Nós já temos esse ácido no nosso organismo, então ele com o tempo vai absorver. Então é bem tranquilo, não tem contraindicação, a única coisa que a gente pede pra gestante não fazer, né? Mas até então é assim, bem recomendado, as pessoas estão procurando bastante. Hoje em dia procuram até mais, né, porque até então nem todo mundo conhecia. E me fala uma coisa, me contaram que até pra aumentar os lábios, né, contornar o queixo, de repente ele é ideal, é verdade? Isso, verdade sim. Muitas pessoas acham que é um outro tipo de procedimento que vão usar pra aumentar os lábios, mas não é. É com o implante também. Existe o implante próprio para os lábios, né, existe o implante próprio para as bochechas, os sucos nasais e tudo mais. Bom, vamos falar então como é a aplicação, né? Ela é dolorosa, a gente tem um pouco de medo, essa questão de dor, né? Como é que funciona? Tá, isso defende muito, assim, do linear de dor de cada pessoa, né? Existem pessoas que sentem um pouquinho mais de dor do que as outras, mas até então é um procedimento bem tranquilo. A médica, porque é um procedimento médico, quem faz aqui é a nossa médica, que é a doutora Juliana Adélia, então ela faz um anestésico antes e logo em seguida faz a aplicação. Mas não é dolorido assim, não, dá pra aguentar. E os resultados, a pessoa consegue ver a partir de quando? Ah, os resultados é bem interessante, porque assim, no dia seguinte, porque no momento você fica um pouquinho inchado, né, mas logo no dia seguinte você já consegue ver um diferente, assim, vai ver que o seu rosto ficou melhor, está mais bonito, né, não tem aquelas linhas de expressões que estão incomodando. Mas o resultado final desse implante, ele chega com 30 dias. E é satisfatório? Demais. Qual que é o grau? Ah, não, geralmente o pessoal fica satisfeito, assim, 100% satisfeito. Olha, que maravilha. É bem interessante. E a gente está vendo também em casa as fotos do antes e do depois, realmente dá uma diferença absurda, né, rejuvenesce realmente, né. Muito, é muito interessante fazer, eu aconselho que todo mundo faça, assim, as pessoas que têm esse problema e que querem rejuvenescer, pode procurar aí, né, o Nodera, nós estamos aqui prontas pra atendê-las. Bom, Lisa Prado, quero agradecer a sua participação no nosso programa, hoje a gente aprendeu sobre implante facial, quero agradecer ao Nodera Estética, né, ela é a proprietária, Obrigada por ter recebido a nossa equipe, né, o telefone tá na tela pra você. Bom, se você quer rejuvenescer, tá aí a mão mais uma ferramenta para a alegria da sua autoestima.